Um dos mais pedidos, se não o mais pedido de todos os tempos, Felipe Henrique. Eu não vou ver o Tudo Sobre Você porque tá derrubando, né? Tá dando copy, né? O que seria isso? Quando eu posto, o algoritmo identifica que é aquela música que tá derrubando por causa da gravadora, né? Então vamos ver algumas outras músicas aqui que ele toca e vamos tentar, tomara que não derrube também. E eu queria mandar um abraço aqui pro Felipe caso ele assista esse vídeo e vamos lá, sem muita enrolação. É, pra onde eu irei? Live Drums mais Voice FX. Mano, ele manja muito dessa parada de timbre, de sonoridade e tal. Essa música é bonita, né? Foi a primeira música do Morada que eu escutei. E aí tem aquela parada que eu falei da praticidade do pad ali na frente. Cara, é muito bom. Se você nunca usou, tente usar desse jeito. A não ser que você use, tipo, ah, uso dois tons e tal. Dificilmente você que toca um osso, você vai usar dois tons, né? Mas, se não, use. É muito legal, é muito bonito de se ver também. O Felipe é o cara dos timbres, mano. Ele manja muito. Eu sou muito fã. Eu assisti a live do Morada e me parece ser zoeiro pra caraca, velho. Fazendo o que o batera faz quando não tá tocando, né? Tenta arrumar alguma coisa. Eu assisti a live do Morada e me parece ser zoeiro pra caraca. Eu assisti a live do Morada e me parece ser zoeiro pra caraca. Olha o tipo de música. Olha o debate mesmo. E eu ser Studies, eu assisti a live do Morada e me parece ser assim que a vida da pesadinha. E eu, tua pessoa que despede do meu calor. A barba do bicho é esparrada, velho. Vé, se você não escutou essa parada de fone, por favor, escute novamente de fone, velho. Mano, olha o bumbu e caixa. Que lindo, velho. Tá muito bonitinho, mano. Olha. Mano, esse bumbu tá perfeito, velho. Normalmente, a galera usa a baqueta ao contrário pra conseguir tirar um som mais cheio da caixa, tá? Me perguntaram no vídeo lá da Visocal, exatamente por isso, pra você ter um som um pouco mais gordo, mais agressivo. Como no osp a pele é bem furoxa, as paradas assim, acaba que você tem uma sonoridade mais cheia. Muito bem construídas as levadas. Eu acho engraçado que ele curte a vibe e acabou louco, mano. E eu acho doido. Caraculho demais, velho. Caraculho demais, velho. Você vê que essa galera, ela toca extremamente relaxado. É interessante você entender isso. Tem uma parada na gravação. Quanto mais fraco você tocar, mais próximo parece que você tá gravando, tá ligado? Fica mais próximo do ouvido da pessoa. Você sinta muito a porrada na caixa quando você tá gravando. Ela vai chegar um pouco mais longe, dá aquela sensação de ir um palco um pouco mais longe do microfone, tá? Tô falando na gravação. No caso aqui é o timbre da caixa. Você vê que ele não usa muito headshot, é mais uma parada no meio da caixa mesmo, pra tirar o som da caixa, tá ligado? Fica bonito pra caramba. Fica mais próximo. Parece que a pessoa tá tocando aqui mais uma parada mais intimista, tá ligado? Esquema da vozinha. Mano, é diferenciado essa parada. Escuta com fone que você vai conseguir assimilar. Se eu fizer aqui, não sai. Rebeca, já se liga. Vou meter o microfone desse, hein? Vou meter o microfone desse aqui, ó. Tem que colocar o efeito, fica doido, né? Olha, dá uma preenchida cabulosa. Que virada bonita da pílula. Mano, bonita. Um, dois, dois. Bonito, velho. Você viu nada pra ir? Taca, 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 bonito. Taca, 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 t Te tenho Fui contemplado Ser um com você Ser um com você Ser um com você Ser um com você Eu sou Sou totalmente Sou muito fã do Felipe, velho. Então esse foi o react do Felipe. Espero que vocês tenham gostado. O Felipe é um cara que ele manja muito de timbre, de sonoridade. Você vai ver que essa galera do OSP, a galera fala, ah, galera do OSP, não sei o que. Mas são pessoas que estudam muito, muito, muito bem a sonoridade das peças, os timbres, o que eles podem colocar de elementos para somar. Então é uma skill que eu acho extremamente necessário. Você vai ver que a maioria dessa galera que toca, principalmente os baterias, eles sabem gravar também muito bem, né? Não é aquela pessoa leiga que só toca bateria, não. Cara, ele manja de gravação, sonoridade, como que vai soar a caixa, como que vai soar cada tambor, os samples, monta as paradas. Então é uma coisa extremamente importante. Você tem a oportunidade, estude timbre e sonoridade. Use aqui ao Felipe como exemplo. A aceitação foi muito, muito, muito boa desse quadro de react. Então a gente vai manter o quadro de react no canal e a gente vai tentar intercalar entre react, aula, react, vídeo tocando, react, vídeo dos alunos, fazer aquele entretenimento para todo mundo nessa quarentena. É nóis, tamo junto. E já comenta aqui quem é o próximo bateria que você quer que eu faça o react aqui, tá bom? É nóis. Tchau.